Olha só, eu vou te dar ali um papo, eu vou dizer como é que é. Pra quem não me conhece, eu sou o Nego da Moé. Ó, meu papo é reto, aqui tu não se ilude. Hoje eu tô presente com a banda do Ferruge. O meu papo é reto, olha, eu vou falar agora. Tem um pessoal que vai no banheiro toda hora. Aqui no Altas Hora, você preste atenção. Se foi lá no banheiro, pode ser do Maranhão. Eu vim lá do Freestyle e sei que meu flow é animal. Você tá na banda do Ferruge, você nem é o principal. Mas aqui você tá ligado que eu faço no improvisado, mano. Você é da minha cor, nem fica chateado. Então tá ligado que eu sei fazer isso daqui. Você quer bater de frente, não me gasta nesse free. Ele não quer bater de frente, eu sou o Nego do Borel. Já que falo com o Ferruge, fala aqui com o Borel. A parada é séria, nada me oprime. O cara não é sozinho porque ali fica um time. O bagulho é sério e eu canto sem caô. O que seria do Ferruge se não tinha o tambor? Eu chego no Freestyle e eu nem tiro o meu chapéu. Você é o Nego do Borel com essas rimas de bordel. Mas você tá muito chato e você não fala nessa cara. Mais amor. Mais amor.